Estamos de volta com o Jornal da Onda desta terça-feira, sempre ao vivo aqui com você, agradecendo muito sua audiência e sua companhia. Bem, voltamos com uma notícia pra lá de curiosa, pra lá de especial, que aconteceu aqui na nossa cidade vizinha, na cidade de Vargem Bonita. Quando pronunciamos a palavra avô ou avó, logo vem na mente uma imagem de sabedoria e histórias para contar, não é mesmo? A forma física remete quase sempre à velhice, mas que em alguns casos não é bem assim. Na atualidade, cada vez mais homens e mulheres têm se tornado avós mais cedo, o que possibilita que permaneçam por mais tempo na vida dos netos, bisnetos e até trisnetos. Este é o caso da recém-nascida Luna Vitorazzi Cunha, que está completando o ciclo de cinco gerações da família Resende, lá da cidade de Vargem Bonita. Ela terá a oportunidade e a honra de conviver junto da sua matriarca, Maria Zulmira Resende, a Dona Rita, que está com 96 anos, sua trisavó. Em seguida, na próxima geração da família, está a filha de Dona Rita, a Maria Auxiliadora Resende Cunha, conhecida como Branca e que hoje possui 69 anos. A neta de Dona Rita é Cleide Resende Cunha Borges, hoje com 47 anos. Em seguida, o bisneto de Dona Rita e o pai da pequena Luna, o Leonardo Cunha Faria, papai com 24 anos. Isto é que podemos chamar de sorte, né? Além de muita saúde, as gerações desta família com certeza têm muito amor para dar. Para a recém-nascida Luna, ela com certeza terá muitas histórias para contar, principalmente para as futuras gerações que ainda estão por vir, para seguir aí preenchendo de nomes e carinho a identidade da árvore genealógica lá da família Resende de Vargem Bonita. Por isso, pessoal, um grande abraço a vocês aí. Muito legal essa história aí, muito legal. Que a Luna vai poder ter essa sorte de poder conviver tanto com a sua avó, bisavó e também a sua trisavó. Obrigado. Obrigado.